Começa agora para toda a região o TVR Auto, o maior e melhor programa de vendas do setor automotivo. Se você quer comprar ou vender um carro, se você está procurando uma boa oferta, as melhores lojas estão aqui. Serviços, as maiores empresas estão aqui no nosso programa também. E se você curte carros novos e também o antigo mobilismo, você tem um espaço especial no nosso programa, que é o Garage das Carangas. Você vai adorar. Aliás, o programa é sensacional e está começando agora, aqui na TVR, o TVR Auto. Vem com a gente! E o TVR Auto chegou agora aqui na Exclusivo Automóveis. E que você já sabe, né? Aqui é claro que dá para você realizar o seu sonho de trocar de carro. Tem carro sem entrada, tem carro com parcelinhas pequenas que cabem no seu bolso. Muita coisa bacana para você. E os meninos, hein? O Tonhão e o Kelvin vão te atender com todo carinho quando você chegar aqui. E separaram hoje só filé para você. Quer ver? Então, Tonhão, cadê você, meu amigo? Manda aí as promoções para o pessoal lá de casa. Agora, Renata! Isso mesmo, aqui na Exclusivo Automóveis sempre dá. Olha aqui esse Palio 2011 Fireflex, parcelas de R$ 5,79 sem entrada. E um detalhe muito importante para você, a direção hidráulica vem de Brinde, o carro mais econômico e manutenção mais em conta do mercado no Brasil. É aqui mesmo. Vamos lá! Vamos passar para o Kelvin! É isso aí, Tonhão! Gostou? Estou aqui com essa linda CB500 cilindrada, baixa quilometragem, único dono para você que procura aquela adrenalina de final de semana. Está aqui para levar a namorada para dar um passeio, fugir da rotina. Me procure, confira condições, chama no WhatsApp. DDD 15998116010 E aí, Tonhão, quais são as ofertas que você tem para a gente aí? Deixa para mim, Kelvin! Aqui está, ó! Um ponto atrativo em 2013, raridade, pneus novos, revisado, completo, modelo novo. Mudança no capô, no para-choque, mudança nos faróis, mudança no estilo de banco, no grafismo do painel, na tampa traseira. Esse é o carro! Agora eu digo para você, chama aí no WhatsApp. Eu não vou falar para você o preço pela TV. Me chama que você vai ficar surpreso. O primeiro que ligarem para o comprador vai ficar feliz na hora. Vamos lá, Kelvin! Agora é você outra vez! É isso aí, Tonhão! Agora eu separei para nossos clientes e amigos esse lindo Ford Ka 2011 aí, com aquela parcelinha bem acessível que cabe no seu bolso. Prepara aí para receber essa parcela aí. Está sentadinho aí no sofá? Então vai lá, 490 mensais. É isso mesmo, 490 mensais esse lindo Ford Ka. 1.0 flex, duas portas, com alarme, vidro e trava. E aí, Tonhão, o que você separou para nós aí? É, Kelvin! Obrigado de me chamar! Olha aqui, ó! Esse aqui é um Fox Plus. Não é 1.0 não, aqui é 1.6. Não é básico não, aqui é completo. Detalhe, 39 mil! 39 mil quilômetros! E o preço? Chama o WhatsApp. 15-997-75-8605. O telefone que te vende, mesmo com o score baixo, com o nome sujo e sem entrada. Aqui, ó! Carro maravilhoso, único dono. Chama aí! Agora, Kelvin! É isso aí, Tonhão! Agora eu separei, mas essa é uma excelente oferta aqui para nossos clientes e amigos. Se trata desse lindo C3 1.4 GLX, 8 válvulas flex, 4 portas, 2011, nessa linda cor prata, completo, com rodas de liga, mais DVD. E esse carro, você adquire ele com uma pequena entrada de R$ 3.500,00, facilitadinha. Eu parcelo para você essa entrada, até em 12 vezes no cartão. E com mensais de R$ 690,00. É um ótimo custo-benefício para você que procura aquele carro completo e com baixo custo. Aqui você encontra. Se trata desse C3 2011. Venha conferir. Aqui, é claro que dá! É com você, Renata! E aí, já escolheu o seu carro? Então, vamos lá! O WhatsApp do Tonhão para você é o 99775-8605. O 99775-8605 tem o WhatsApp também do Kelvin. Olha só o número bem fácil. 99811-6010. Facinho, hein? 99811-6010. E a exclusiva está em dois endereços para você. Confere na telinha. Exclusive automóveis em Sorocaba. E aí, tu! E daqui a pouquinho, mais dicas automotivas para a WRA. Premium Seminovos, esta é a loja. Premium Seminovos está sempre no seu WhatsApp, no Instagram. Está com você no Facebook todos os dias. Então, esse é o sinal para você trocar de carro, para você comprar o seu Seminovo. Então, aproveita, porque tem oferta boa, tem carro sem entrada, carro com parcela pequenininha. É o que você procura, o que você quer. Então, realize o seu sonho. Premium Seminovos. Aliás, tem oferta muito boa. Confere. Olha o carro que você sempre sonhou. Está aqui. Esse aqui é o Adventure Locker. Põe na totalidade, na tela para você, bonito, não é? Fiat 10 Adventure Locker. Esse aqui é Flex 1.8. É completinho, do jeito que você sempre quis. Ele é no ano 2010, com uma pequena entrada. E parcelinhas de quanto? 699. É disso que eu estou falando, gente. 699 na parcela. Está bonito esse carro, para levar a família, para curtir. Adventure Locker. Que carro fantástico. Corra buscar aqui na Premium. Chevrolet Merivon 1.8. Olha que carro lindo, automático, completinho. Ano 2010, gente. Uma pequena entrada e ainda pode facilitar a entrada. Conversa bem com eles. Merivon 1.8. Lindo, lindo, lindo. 699 na parcela. Pequena entrada e parcela de 699. Chevrolet Merivon 1.8. Imbatível. Está linda, linda, linda. Corre buscar. Volkswagen Gol 1.0 Flex. Que carro lindo, hein? Olha só. Quatro portas completinho. Esse Volkswagen Gol está lindo, lindo. Ano 2016, praticamente zero. É o carro sem entrada. Gente, sem entrada. Você pode ter uma renda extra, trabalhar com motorista de aplicativo, mesmo que você já trabalhe. É uma boa para você. Preço imbatível. Venha ver de perto. Então, manda mensagem agora no nosso WhatsApp. Prisma LTZ. Ah, que carro lindo, gente. Olha só. É 1.4. É o carro que você procura. Potência. Carro grande para a família. Porta-malas bacana. Chevrolet Prisma 1.4. 2018. Vale a pena ver de perto esse carro. Banco de couro, gente. Completinho. Preço sensacional. É 2018. Praticamente zero, zero, zero. Olha que carro lindo, gente. Quer ver de perto? Quer trazer o seu? Quer fazer um bom negócio? Dá o seu de entrada. Por que não? Vai ser bem avaliado. É aqui na Premium Seminovos. HB20X. Não é qualquer HB20. É o HB20X. Hyundai HB20X 1.6. Esse é Flex. Bonito. 2015. Completinho. Você vai dar uma entrada e a parcelinha vai ficar de quanto? 999. 999 na parcela para você sair com o HB20X. Olha que carro bonito. Presença. Sensacional. É mais uma grande oferta que não pode perder. É aqui na Premium. CrossFox. Olha que carro bacana. É o geração 2 já. Olha só 2012. É a frente nova. Bonito, né? CrossFox geração 2. 1.6 Flex. É completo esse carro. Uma pequena entrada e a parcelinha de quanto? Para levar esse CrossFox. 899 de parcela. Cabe no seu bolso. Cabe no seu orçamento. Você está com um carro com uma parcela maior muitas vezes. Vai pegar um carro com uma parcela menor. E o carro que você sonhava em ter. Corre aqui para a Premium fazer um bom negócio. E sair de CrossFox. FordKar. FordKar. Esse novo está diferenciado. A frente bonita e imponente. FordKar Sedan. É aquele maior. 1.5 Flex completinho. E o ano dele? Qual é o ano desse carro? 2017. Está com preço imbatível, gente. É um FordKar Sedan. 1.5 Flex. Não vou nem falar o preço. Venha vir de perto aqui na loja. Venha consultar. Então liga para a gente agora. Pode ligar na loja. Na Premium Seminovos. No 3037-7005. Ou mandar mensagem para a gente no WhatsApp. Mas manda agora, hein? Astra. Astra Rete. Que bonito esse Astra, hein? Advantage 2009. Completinho. Carro clássico, gente. A entrada é pequena e facilitada. Isso que é legal. Você pode conversar com o pessoal aqui. Traz o cartão de crédito. A parcela vai ficar uma boa. Dividida no cartão. E a mensalidade. Eu quero saber da mensalidade. Sim. Vamos falar dela agora. 699. 699 de parcela. A pequena entrada facilitada. 699 de parcela. Astra Rete. A de Vantage. Venha buscar que está num preço bom, hein? Volkswagen Saveiro Cabine Dupla. Olha que bonito. Esse aqui é aquele modelo Rock in Rio. Né? Modelo 2016. Preço bom, hein? Saveiro. Para você que trabalha. Você pode levar a sua moto. Levar as bicicletas para acudir aí na estrada. Você que faz aí trilha, cross. Isso é legal. Cabine dupla para você. Rock in Rio. Um modelo diferente. Tem um volante diferente. Tem uma pegada diferente. É a Saveiro. Para você, Saveiro 2016. Venha ver o preço, porque está muito bom e vai vender rápido, hein, gente? Está procurando um carro bacana, econômico. Ford Fiesta. Esse é o carro. 1.0 Flex. Ano 2009. Vidro elétrico. A entrada é pequenininha. Quanto, quanto de entrada? Só 3 mil de entrada. Vou repetir. 3 mil de entrada. Conversa com eles. Conversa sobre essa entrada aí. Ficaram uma boa. E a parcela? A parcela é lá embaixo. 699 de parcela. Para você sair de Ford Fiesta. Tem um semi novo? Traz para cá. Tem uma moto? Traz para cá. Coloca no negócio. Fica melhor ainda. Mas vai sair de Ford Fiesta, porque está bacana. Corre buscar. É disso que eu estou falando. Segue a loja no Face, no Instagram. Manda um WhatsApp para a gente. Aliás, são dois telefones agora. 15 para toda a região. 981 90 0158. E o novo WhatsApp. 981 888 8712. Ou então venha pessoalmente para a loja. O que é que é muito legal. Atendimento fantástico. Traga o seu semi novo, sua moto. Vai ser bem avaliado. Endereço 7 de setembro, número 301. Fácil de encontrar, mas procura o nome. Premium Semi Novos. O seu carro, aquele que você procura, está aqui. Corra! Essa é a minha dúvida. Câmbio automático, troca óleo ou não? Daqui a pouco com o Wilson Roberto da WRA. Estou na auto do Set Class. E para fechar negócio é que é fácil. Liga no 3412 2222. O carro que você procura está aqui. O pátio é enorme. E você? Tem um carro? Tem uma moto? Traga. Porque será bem avaliado na troca por um semi novo de qualidade. Tem caminhonete. Tem utilitário. Tem para você um esportivo que você procura. Está tudo aqui. Estacionamento na porta. Abre domingo. Tem analista de crédito na loja. Venha. Venha fechar um grande negócio aqui na Auto Set Class. Falando nisso, olha só. Este Auto Set Class do 3412 2222. Está procurando um carro esportivo. Eu estou do lado, por exemplo, de um Audi. Mas você pode ter um Peugeot. Tem carro também. BMW. Olha aqui um Bravo. Esse Bravo, eu vou falar dele agora. Porque aqui no 3412 2222 é para fechar negócio. É a Fiat Bravo Essence 2016. Está novo, novo esse carro. Por quê? O único dono. 1.8 completinho. Baixa quilometragem. É o carro para você olhar e levar. Vai se apaixonar. Veja o preço porque ele vai ter a melhor avaliação no seu semi novo. Traga o seu carro para cá. Traga a sua moto para fechar negócio. É disso que eu estou falando, gente. Ah, a loja abre domingo. Você pode ir fechando o negócio por telefone no 3412 2222. Ou então venha para a loja, gente. Rua 7 de setembro, número 328. Este Fiat Bravo Essence vai vender rapidinho. Então corre ou liga agora. 3412 2222 e já fecha negócio. 3412 2222. Esse é o carro que eu vou mostrar para você agora. E o detalhe, hein? Meriva. Meriva é carro para a família. É carro para você curtir. É carro para aplicativo. Você trabalhar com aplicativo e ganhar dinheiro. Aí você me pergunta, mas eu vou ter que pagar as parcelas. Como é que eu vou fazer trabalhar e pagar as parcelas? Mas atenção. Sua vida vai ficar mais fácil agora. Primeira parcela só para janeiro de 2019. A entrada, R$ 2.000 de entrada. E aí, na facilitada, pode parcelar no cartão de crédito. Aí fica bom para você ganhar dinheiro, para curtir, para trocar o seu. Traga o seu semi novo para cá. Fica melhor ainda. Meriva Premium para trabalhar com aplicativo. Para curtir com a família. É completinha, gente. Completinha. Venha ver de perto. É uma meriva que você tanto sonhou. Então, você vai levar agora essa meriva. Porque aqui, nós estamos falando de Autoset Class. Na rua 7 de setembro, número 328. Vamos fazer o seguinte? Vai ligar agora e já vai fechar negócio. 3, 4, 12, 22, 22. Diga, eu quero levar essa meriva. Vai ser minha. E ela vai ser sua. Porque aqui, Autoset Class. Você vai fechar negócio. Ah, a loja abre domingo e tem estacionamento na porta. Corra para cá. Esta é a Autoset Class. Está aqui o utilitário que você procura. Essa aqui é o Oroc. Mas se você quer Saveiro, Estrada, quer uma S10, tem caminhonete para você. Vou falar dessa daqui que está em uma promoção boa. No 3, 4, 12, 22, 22. Que é o telefone que você vai ligar agora para reservar já esse carro para você. Já passando a documentação. Porque aqui é fácil, hein? Tem analista de crédito na loja. Abre domingo e estaciona na porta. Mas eu vou falar da Duster. Duster Oroc 2016. Está nova, nova, nova. Vá, cabine dupla completinha. Aqui na loja tem o maior estoque de todo o interior paulista. Então, se você quiser um carro, venha direto para cá. Não precisa nem procurar. E no 3, 4, 12, 22, 22, você vai ligar. A melhor equipe de atendentes vai te orientar para você escolher um carro. Ah, você tem um semi novo aí? Tem uma moto? Traga para cá. Vai ser bem avaliada. 3, 4, 12, 22, 22. Pega o telefone e liga agora. Ou então, nós esperamos você aqui na 7 de setembro, número 328, no centro em Sorocaba. Venha, venha fechar um grande negócio. Esta é a Auto 7 Class. Bora, gente, fechar negócio. 3, 4, 12, 22, 22. 3, 4, 12, 22, 22. Loja grande. Tem o carro que você procura. O carro que você precisa. Está aqui. Utilitário, caminhonete, popular. Tem o esportivo. Tem carro importado também. Isso é Auto 7 Class, na rua 7 de setembro, número 301. E o telefone que todo mundo mais comenta, 3, 4, 12, 22, 22. Estacionamento na porta da loja. Abre domingo e tem a lista de crédito aqui para você ficar tranquilo. O nome é Auto 7 Class. A diferença está aí. Corra para cá. Abre domingo e tem a lista. Olá, pessoal. Sou Wilson Roberto, da WRA. E a dica importante hoje é Transmissão automática. Troco ou não troco o óleo do câmbio? A resposta é Troca. E vou te explicar por quê. Todo câmbio tem um filtro, todo câmbio automático, tem um filtro de óleo dentro dele para ele segurar toda a sujeira que solta na própria transmissão. Tanto engrenagem, quanto disco de composite e outras construções desse próprio câmbio. Ele vai juntando sujeira e vai entupindo o próprio filtro, causando superaquecimento no câmbio e comprometendo o bom funcionamento desse câmbio. podendo trazer problemas como queima de solenoide, disco de composite dando problema, desgastes prematuros. Isso tudo por quê? Não trocou o filtro de óleo e não trocou o óleo. Tem câmbios automáticos e não tem filtro. Só se troca o óleo. Mas para você saber realmente se precisa trocar ou não, a média normalmente é de 60, 80 mil quilômetros. E vai estar no próprio manual do fabricante. Dá uma consultadinha nesse manual, vê se o carro está chegando nessa média de troca e substitua. Fica a dica da WRA para vocês. O carro dos seus sonhos você encontra aqui na Santa Clara Veículos e Seguros. Quer ver mesmo? Quer acompanhar de perto? Então senta no seu faco e está começando agora Santa Clara Veículos e Seguros no seu programa predileto de automóveis, o seu TVR Auto. Bem, vamos começar com um carro bonito, um carro classudo, bem chique, você vai ficar mais bonito ou mais bonita dentro dele. Estou falando de um I30 SW, gente, automático, 2011, completinho, com teto, bancos em couro, lindíssimo. Só falta você aqui dentro, aquele precinho especial da Santa Clara. Ó, R$ 37,900. Curtiu? Vem voando, vem conhecer de perto que você vai gostar. Você que trabalha com algum tipo de transporte, que tal um Kangoo? Suprei a sua necessidade. Então presta atenção neto daqui, é um Kangoo 1.6, expressão 2015, está completinho, o único dono, ó. Se eu fosse você, não perdia tempo. Ó, o precinho, R$ 36,800. O carro está bacana, então só falta você. Mais um carro bonito para você. Agora estamos falando de um City DX 2012, completinho, bancos em couro, o carro está bonito por dentro e por fora. então venha para cá, venha para Santa Clara, negocia que o pessoal vai caprichar no preço para você. Agora, se você está aí curioso, perguntando, mas e o preço? Fale o preço, fale o preço. Vamos lá então, vou dar uma canjinha para você, R$ 37,900. O preço está show, então vem para cá. Olha, você que procura um carro sensacional, grande, gostoso para viajar com a família, com os amigos, extremamente espaçoso, sete lugares, olha a minha dica para você. este Volvo XC90, gente, 3.2, 4x4, 2011, completinho, automático, teto solar, sabe, tudo de bom, ponto com, ainda por cima, único dono. Precinho, show também, R$ 65,800, gente, o carro. Então, não demora, vem para cá, antes que alguém chegue primeiro, hein? E aí, já escolheu o seu carro? Então, cola aqui, Rua Santa Clara, 349, é o caminho certo para o seu próximo carro. E, é claro, falta aquele WhatsApp esperto para você começar a negociar da sua casa, é o 97403-4466, facinho, né? 97403-4466, Santa Clara Veículos e Seguros. Melaski Multimarcas, quase 50 anos com você, carros incríveis, você encontra aqui. Quer ver? Vem comigo, que tem um aqui do ladinho, começando com essa caminhonete lindona, estamos falando de uma Hilux cabine dupla, essa daqui é uma SRV 2013, 4x4, flex automática, completinha, bancos em couro, gente, tem multimídia, um excepcional estado de conservação, tá lindíssima, numa super oferta para o TVR Auto essa semana, mas tem que chegar aqui na loja e falar, eu assisti no TVR Auto, aí tem desconto para você de 88 mil por 85,800, desconto caprichado é aqui, hein? E olha agora, um carro bonito, espaçoso, ainda na cor da velocidade, nesse vermelho fantástico, um Jeep Renegade esperando por você que não é mais lasca, hein, gente? É um Longitude 2016, ele é flex automático, único dono, com garantia de fábrica ainda, sabe quantos quilômetros rodados? Apenas 30 mil quilômetros rodados, tá zerado, esse carro vale muito a pena, rodas aro 17, uma roda show de bola, impecável, veículo sem nenhum detalhe, e ainda é claro que tem desconto para você de 77 por 75,800, curtiu? Agora, se você procura um outro carro nesse mesmo perfil, espaçoso, bonito, bacana, dá uma olhadinha aqui do lado, temos também esse Citroën Aircross Tendence 2015, único dono, 48 mil quilômetros rodados, pneus novos, tá completinha, revisado, e ainda higienizado e periciado, tá? Um veículo também sem detalhe nenhum de conservação, num preço excepcional, de 48 mil por 46,800, é claro que na Mielask sempre tem desconto, quer ver mais carro? Vem comigo! Vamos agora de HB20, esse é um sedã lindíssimo, esperando por você, numa cor top, uma cor clássica, um cinza chumbo maravilhoso, preço excepcional, é claro, o precinho de Mielask para você, esse daqui é 1.6, é um modelo Premium 2016, único dono, automático, com 43 mil quilômetros rodados, apenas, é super econômico, sem detalhe nenhum de conservação, e ainda com ótimo desempenho, ó, o precinho para você, de 59,800, por 57 mil, gostou? Vem conhecer de perto, vale a pena! E para quem procura uma utility compacta, temos aqui uma Saveiro Cross, está muito bonita, também 1.6, 2014, cabine estendida, bancos em couro, completíssima, som original, e ainda dupler bag, rodas de liga leve, simplesmente impecável a caminhonete para você. Precinho aqui, ó, de 45 por 43,800, com descontaço especial da Mielask. Já escolheu seu carro? Então vem para a Mielask Multimarcas, Avenida Washington Luiz, 1900, e é claro, né, que você já sabe, quase 50 anos de tradição, você pode confiar de olhos fechados em Mielask Multimarcas. E você que está aí curtindo as ofertas do TVR Auto, fique ligado que daqui a pouco teremos Garagem das Carangas. Mielask Multimarcas. Mielask Multimarcas. Mielask Multimarcas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá pessoal, sou Wilson Roberto da WRA e a dica importante hoje é transmissão automática. Troco ou não troco o óleo do câmbio? A resposta é troca e vou te explicar por quê. Todo câmbio tem um filtro, todo câmbio automático, tem um filtro de óleo dentro dele para ele segurar toda a sujeira que solta na própria transmissão. Tanto engrenagem quanto disco de composite e outras construções desse próprio câmbio. Ele vai juntando sujeira e vai entupindo o próprio filtro, causando superaquecimento no câmbio e comprometendo o bom funcionamento desse câmbio. Podendo trazer problemas como queima de solenoide, disco de composite dando problema, desgastes prematuros. Isso tudo porque não trocou o filtro de óleo e não trocou o óleo. Tem câmbios automáticos e não tem filtro, só se troca o óleo. Mas para você saber realmente se precisa trocar ou não, a média normalmente é de 60, 80 mil quilômetros. E vai estar no próprio manual do fabricante. Dá uma consultadinha nesse manual, vê se o carro está chegando nessa média de troca e substitua. Fica a dica da WRA para vocês. E o TVR Auto chegou agora aqui na Exclusive Automóveis. O que você já sabe, né? Aqui é claro que dá para você realizar o seu sonho de trocar de carro. Tem carro sem entrada, tem carro com parcelinhas pequenas que cabem no seu bolso. Muita coisa bacana para você. E os meninos, hein? O Tonhão e o Kelvin vão te atender com todo carinho quando você chegar aqui. E separaram hoje só filé para você. Quer ver? Então, Tonhão, cadê você, meu amigo? Manda aí as promoções para o pessoal lá de casa. Agora, Renata! Isso mesmo, aqui na Exclusive Automóveis sempre dá. Olha aqui esse Palio 2011 Fireflex. Parcelas de R$ 579 sem entrada. E um detalhe muito importante para você. A direção hidráulica vem de Brinde. O carro mais econômico e manutenção mais em conta do mercado no Brasil. É aqui mesmo. Vamos lá. Vamos passar para o Kelvin. É isso aí, Tonhão. Gostou? Estou aqui com essa linda CB500 cilindrada, baixa quilometragem, único dono. Para você que procura aquela adrenalina de final de semana, está aqui para levar a namorada para dar um passeio, fugir da rotina. Me procure, confira condições, chama no WhatsApp. DDD 15998116010. E aí, Tonhão, quais são as ofertas que você tem para a gente aí? Deixa para mim, Kelvin. Aqui está, ó. Um ponto atrativo em 2013. Raridade, pneus novos, revisado, completo, modelo novo. Mudança no capô, no para-choque, mudança nos faróis, mudança no estilo de banco, no grafismo do painel, na tampa traseira. Esse é o carro. Agora eu digo para você, chama aí no WhatsApp. Eu não vou falar para você o preço para a TV. Me chama que você vai ficar surpreso. O primeiro que ligar e for o comprador vai ficar feliz na hora. Vamos lá, Kelvin. Agora é você outra vez. É isso aí, Tonhão. Agora eu separei para nossos clientes e amigos esse lindo Ford K2011 aí, com aquela parcelinha bem acessível que cabe no seu bolso. Prepare aí para receber essa parcela aí. Está sentadinho aí no sofá? Então vai lá, 490 mensais. É isso mesmo, 490 mensais. Esse lindo Ford K1.0 flex, duas portas, com alarme, vidro e trava. E aí, Tonhão, o que você separou para nós aí? É, Kelvin. Obrigado de me chamar. Olha aqui, ó. Este aqui é um Fox Plus. Não é 1.0, não. Aqui é 1.6. Não é básico, não. Aqui é completo. Detalhe, 39 mil. 39 mil quilômetros. E o preço? Chama o WhatsApp. 15997758605. O telefone que te vende, mesmo que o score baixe, com o nome sujo e sem entrada. Aqui, ó. Carro maravilhoso. Único dono. Chama aí. Agora, Kelvin. É isso aí, Tonhão. Agora eu separei, mas essa é uma excelente oferta aqui para nossos clientes e amigos. Se trata desse lindo C3 1.4 GLX, oito válvulas flex, quatro portas, 2011, nessa linda cor prata, completo, com rodas de liga mais DVD. E esse carro você adquire ele com uma pequena entrada de 3.500 reais, facilitadinha. Eu parcelo para você essa entrada, até em 12 vezes no cartão e com mensais de 690. É um ótimo custo-benefício para você que procura aquele carro completo e com baixo custo. Aqui você encontra. Se trata desse C3 2011, venha conferir. Aqui, é claro que dá. É com você, Renata. E aí, já escolheu o seu carro? Então, vamos lá. O WhatsApp do Tonhão para você é o 99775-8605. 99775-8605. Tem o WhatsApp também do Kelvin. Olha só, o número bem fácil. 99811-6010. Facinho, hein? 99811-6010. E é exclusivo. Está em dois endereços para você. Confere na telinha. Exclusive automóveis em Sorocaba. E aí, tudo. Estou na Auto 7 Class. E para fechar negócio aqui é fácil. Liga no 3412-2222. O carro que você procura está aqui. O pátio é enorme. E você? Tem um carro? Tem uma moto? Traga. Porque será bem avaliado na troca por um semi novo de qualidade. Tem caminhonete? Tem utilitário? Tem para você um esportivo que você procura? Está tudo aqui. Estacionamento na porta. Abre domingo. Tem analista de crédito na loja. Venha. Venha fechar um grande negócio aqui na Auto 7 Class. Falando nisso, olha só. Este Auto 7 Class no 3412-2222. Está procurando um carro esportivo. Eu estou do lado, por exemplo, de um Audi. Mas você pode ter um Peugeot. Tem carro também. BMW. Olha aqui um Bravo. Esse Bravo, eu vou falar dele agora. Porque aqui no 3412-2222 é para fechar negócio. É a Fiat Bravo Essence 2016. Está novo, novo esse carro. Porque o único dono. 1.8 completinho. Baixa quilometragem. É o carro para você olhar e levar. Vai se apaixonar. Veja o preço, porque ele vai ter a melhor avaliação no seu seminovo. Traga o seu carro para cá. Traga a sua moto para fechar negócio. É disso que eu estou falando, gente. A loja abre domingo. Você pode ir fechando o negócio por telefone no 3412-2222. Ou então venha para a loja, gente. Rua 7 de setembro, número 328. Este Fiat Bravo Essence vai vender rapidinho. Então corre ou liga agora 3412-2222 e já fecha negócio. 3412-2222. Esse é o carro que eu vou mostrar para você agora. E o detalhe, hein? Meriva. Meriva é carro para a família. É carro para você curtir. É carro para aplicativo. Você trabalhar com aplicativo e ganhar dinheiro. Aí você me pergunta, mas eu vou ter que pagar as parcelas. Como é que eu vou fazer trabalhar e pagar as parcelas? Mas atenção. Sua vida vai ficar mais fácil agora. Primeira parcela só para janeiro de 2019. A entrada, R$ 2.000 de entrada. E ainda facilitada, pode parcelar no cartão de crédito. Aí fica bom para você ganhar dinheiro, para curtir, para trocar o seu. Traga o seu seminovo para cá. Fica melhor ainda. Meriva Premium. Para trabalhar com aplicativo. Para curtir com a família. É completinha, gente. Completinha. Venha ver de perto. É uma Meriva que você tanto sonhou. Então você vai levar agora essa Meriva. Porque aqui nós estamos falando de Auto 7 Class. Na rua 7 de setembro, número 328. Vamos fazer o seguinte? Vai ligar agora e já vai fechar negócio. 3, 4, 12, 22, 22. Diga, eu quero levar essa Meriva. Vai ser minha. E ela vai ser sua. Porque aqui é Auto 7 Class. Você vai fechar negócio. Ah, a loja abre domingo e tem estacionamento na porta. Corra para cá. Esta é a Auto 7 Class. Está aqui o utilitário que você procura. Esta aqui é Oroque. Mas se você quer Saveiro, Estrada, quer uma S10, tem caminhonete para você. Vou falar dessa daqui que está em uma promoção boa. No 3, 4, 12, 22, 22. Que é o telefone que você vai ligar agora. Para reservar já esse carro para você. Já passando a documentação. Porque aqui é fácil, hein? Tem analista de crédito na loja. Abre domingo e estaciona na porta. Mas eu vou falar da Duster. Duster Aloc 2016 está nova, nova, nova. Cabine dupla completinha. Aqui na loja tem o maior estoque de todo o interior paulista. Então, se você quiser um carro, venha direto para cá. Não precisa nem procurar. E no 3, 4, 12, 22, 22, você vai ligar. A melhor equipe de atendentes vai te orientar para você escolher um carro. Ah, você tem um semi novo aí? Tem uma moto? Traga para cá. Vai ser bem avaliada. 3, 4, 12, 22, 22. Pega o telefone e liga agora. Ou então, nós esperamos você aqui na 7 de setembro, número 328, no centro em Sorocaba. Venha. Venha fechar um grande negócio. Esta é a Auto 7 Class. Bora, gente. Fechar negócio. 3, 4, 12, 22, 22. 3, 4, 12, 22, 22. Loja grande. Tem o carro que você procura. O carro que você precisa. Está aqui. Utilitário, caminhonete, popular. Tem o esportivo. Tem carro importado também. Isso é Auto 7 Class. Na rua 7 de setembro, número 301. E o telefone que todo mundo mais comenta. 3, 4, 12, 22, 22. Estacionamento na porta da loja. Abre domingo. E tem a lista de crédito aqui. Para você ficar tranquilo. O nome é Auto 7 Class. A diferença está aí. Corra para cá. Nosso programa veio a FAD Reparações Automotivas, uma empresa que está há 8 anos no mercado e que realiza serviços automotivos. Aliás, o Diogo está ao meu lado. Diogo, empresa grande, o pessoal especializado. Qual tipo de serviço você realiza aqui? Toda parte de reparação automotiva. Funilaria, pintura, higienização interna, trinca de parabrisa, pintura de roda, tapeçaria. No geral, quem tiver de defeito no carro, a gente dá um jeitinho. Isso é importante. Porque você está vendo aí. Pequenos serviços. Então, olha só. Um grande serviço como esse, você pode realizar aqui. Agora, a pergunta é, você tem convênio também com as principais empresas e seguradoras, né? Principais. Ou seja, todas. Todas. A gente atende todas as seguradoras, todas as companhias, traz seus sinistros para cá que vai ser bem atendido. Diogo falou um negócio muito legal para a gente, sabe o que é? Ele tem aqui o serviço, ele faz o serviço, um convênio com muitas empresas de carros, ou seja, as lojas de carros. É importante também, não é? Comércio de compra e venda de carro. A gente atende bastante empresas hoje aqui. Empresa bem conceituada no Sorocaba, gosta dos serviços da gente. E faz serviço também corporativo. Você é uma grande flota, pode vir para cá. Agora, Diogo, o endereço qual é? É a Avenida Professor Flávio Fazano, número 120. É a continuação da Avenida ali, da Igreja do Central Park. Da Rua da Igreja, positivo. Você passou em frente à Igreja, já acabou caindo a minha rua aqui. Tá aqui tranquilo, venha para cá. O telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida. 3202-6634. Reparações Automotivas, o nome é FAD e a experiência que você precisa, então, venha. É claro que não adianta você ter só um carrão e não ter seguro, não é mesmo? Para você andar tranquilo da vida, é necessário um bom seguro. Para isso, a Santa Clara Veículos também trabalha com seguros. Há mais de 20 anos, o mercado, com todas as operadoras de seguro, é claro que você consegue o seguro com aquele valor caprichado que cabe no seu bolso. E atendimento, de primeira, é claro, vem para a Santa Clara Veículos e Seguros, aqui na Rua Santa Clara 349. Telefone para você, chama a Ana Paula e já começa a conversar com ela, vê qual o melhor seguro para você, para o teu bolso. Fica 97403-4466, Santa Clara Veículos e Seguros. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E está começando mais um programa da Garagem das Carangas aqui na TVR e hoje estamos no segundo encontro da Família Galax. Ambiente totalmente coberto, porções maravilhosas de boteco, ambiente totalmente familiar e você não pode perder. Então vem curtir com a gente esse encontro maravilhoso. O TVR Auto volta já com as melhores ofertas. E eu estou aqui com o Márcio que não podia faltar da melhor retífica de Sorocaba, MP Retífica. Márcio, o que você está achando do evento de hoje? Olha, é um dos melhores eventos que eu já vi aqui em Sorocaba, é muito bom. É muito bom, é um ambiente familiar, muito carro bacana, viu? Muito fero, hein? Todo mundo tem que vir participar aqui, viu? É muito bom, hein? Show de bola. Márcio, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, viu? Obrigado. Eu estou com o Flávio e os seus amigos aqui atrás que não queriam falar e só deixaram para ele. Então, Flávio, você vai ter uma responsabilidade muito grande. Como está o evento hoje aqui do Galax? Está lindo, muito legal, bastante gente, muito animado, comida boa, cerveja gelada, pessoas animadas, música muito boa. Show de bola. Maravilha. Os amigos estão fazendo aí? Fantástico. O Silvio e o Marco estão de parabéns. Esse evento aqui, eu venho em todos os eventos aqui do garagem. É fantástico, fantástico mesmo. Banda boa, cerveja boa, comida boa. Podem todos vir aqui que é fantástico. Primeira vez de muitas, hein? Primeira vez de muitas. Fala, quer falar alguma coisa? É a primeira vez também que eu estou participando. Um convidado, como convidado, sou de uma outra região, uma outra cidade. Porém, um ambiente maravilhoso. Comida boa, cerveja gelada. E é isso aí, pessoal. Podem vir que está garantido. Show de bola. Ouviram o recado deles. É só vir e curtir aqui na garagem das caremas. Ouviram o recado deles. Está aqui na garagem das carangas. Fabinho, está curtindo aqui com a sua esposa. Conta um pouco aqui pra gente. O que vocês estão achando do evento? É muito bom. O ambiente é familiar. Recomendo pra todos. Muito bom. Está vendo só? Fabinho do supermercado Alvoratas está aqui curtindo a garagem das carangas. Então, vem você também. Eu estou aqui com o Andro. É um dos nossos patrocinadores. A exclusiva automóvel, certo? Andro, o que você está achando aqui do nosso evento hoje do Galaxy? Sensacional. Quem não veio aqui tem que conferir porque é muito bacana aqui. É um negócio sensacional. E a garagem das carangas em si, você recomenda pra todo mundo? Pra todo mundo. Pra meus amigos, pra todo mundo. Tem que vir aqui pra conhecer. É muito bacana. E aqui dá pra vir com todo mundo da família? Todo mundo. Minha família toda aqui hoje. Até o cachorro. Até o cachorro vem hoje. Maravilha. Curta o bastante. Obrigada pela presença, pela parceria com a gente. E venha sempre em todos os nossos eventos. Com certeza. Vamos estar sempre aqui. Música Música É isso aí. Estamos com a banda Old Black Jordan. Gente, vamos representar o crew e vocês vão contar o que vocês vão fazer de bom aqui hoje na garagem. Roger, guitarrista solo. Marcos Ishida, baterista. Tiger, vocal e base. Rodolfo Torreselli, contrabaixa. Maravilha. E quem é que pode me falar o que vocês vão fazer de bom hoje aqui? Nós vamos fazer Rockabilly. Animar, já que é um encontro de galaxy, né? Então, tem tudo a ver, né? Carros antigos da década de 50 e 60, com som antigo da década de 50 e 60. Animar o pessoal. E há quanto tempo vocês têm a banda? A banda esse ano aqui, ela está completando nove anos. Já temos dois CDs gravados profissionalmente. Somos uma banda de Jundiaí, né? Lutando aí por um espacinho a mais. Show de bola. Então, deixa o contato de vocês, as redes sociais, para o pessoal conhecer melhor vocês, ir atrás e, de repente, quem sabe, comprar o disco de vocês. Ah, então. Então, nós temos, primeiramente, o nosso website, que é o www.bandaoldblackjow.com.br. Nós temos o canal do YouTube, onde tem todos os vídeos lá desde o começo da nossa carreira, que é o www.youtube.com.br.c.br. E os dois discos que nós temos gravados, eles podem ser baixados gratuitamente, né? Download no www.palcom.mp3.com.br. Bacana. E vocês vão começar hoje arrasando com que música? Então, a gente ainda está definindo aqui o setlist, mas eu acho que uma bem clássica, né? Talvez, Rock Around the Clock, do Bill Halley. Eu acho que cabe bem. Show de bola. Então, vamos aí curtir Old Black Jury. Hashtaggy, vem para a garagem. A garagem das carangas é tudo isso que vocês veem e muito mais. E, ó, não podia faltar barbearia clássica, tatuagem clássica com os melhores profissionais. E um deles está aqui do meu lado, é o Lucas. E ele vai contar um pouco para vocês sobre a Shelby Barbearia e Tatuagem. Olá, galera. Sou o Lucas, proprietário do Shelby Tattoo. Estamos com uma parceria nova aqui no garagem das carangas. De novo, só a parceria de velho. A gente já está com bastante tempo na estrada aí. Estamos com barbearia clássica, tatuagem, new school, outra addition. Tudo quanto é tipo de tatuagem, você encontra lá. Variedade de tatuadores grandes que tem lá. E para quem não veio curtir o evento aqui na garagem das carangas e não conheceu vocês, como é que faz? Bom, nosso endereço físico estúdio é na rua Capitão Grandino 474 Jardim Paulistano. No Instagram é Shelby Estúdio e no Facebook é Shelby Barbearia Tattoo. Encontra a gente lá, faz um orçamento, agenda um horário e vamos trocar uma ideia. Show de bola. Muito obrigada pela parceria, pela presença e não deixem de conferir o Shelby Barbearia e Estúdio de Tatuagem. Valeu, galera. Música Estou com a Ivonete, com o Zé e já estou sabendo que a Ivonete é super fã da garagem. Ivonete, conta pra gente aqui como que está o evento. Nossa, maravilhoso. A gente se sente em casa, super família. As bandas maravilhosas. A gente vem aqui pensando que era uma vez por mês, mas somos fãs. Agora a gente vai se interar de vir duas vezes por mês. Estamos programando de convidar, nós somos o Motoclube, Lous Lobos e Lobas de Piedade. E vamos programar de trazê-los aqui no próximo evento. Delícia, adoramos, amamos aqui. Ai, que delícia. Então já vou te avisar que o próximo evento é dia 18 de agosto, Puma Clube. Mas todos estão convidados, tá bom? E venha com o clube. Zé, conta pra gente. O que você acha do evento? Ela dá a ordem e eu vendeço. Maravilha. Muito bom. Show de bola, gente. Muito obrigada. Sejam sempre muitos bem-vindos. Obrigada. Nós que agradecemos, não é? Desses que podemos estarmos aqui. Obrigada. Obrigada. Alessandro, primeira vez aqui na garagem, já começando por o motor V8. Não é por menos que estamos com o óleo Mutu, certo? Que também já está aí dominando Sorocaba, São Paulo, Brasil. Mas conta pra gente que hoje, aqui em Sorocaba, onde a gente pode encontrar o óleo Mutu. E fala um pouco desse super óleo aqui pra gente. Ok. Hoje aqui em Sorocaba você vai encontrar, além de outros lugares, o nosso parceiro Ohana. que é uma oficina especializada, trabalha com uma linha importada, que já é uma linha já de pra alta performance. O nosso óleo é focado pra alta performance, de básico diferente, aonde um motor V8 ou até um motor que há uma cavalaria a mais, aí há uma necessidade de um óleo mais específico, aí que entra a gente aí com essa especialidade. E hoje encontra aí na Ohana aqui em Sorocaba, nosso grande parceiro. Maravilha. Então, o óleo Mutu é na Ohana e parceiro aqui na Garage das Carangas. Muito obrigada. Eu que agradeço aí. Primeira vez participando. Show de bola. Evento sensacional. Parabéns aí pela organização. Parabéns pro pessoal aí da Garage das Carangas, que tem essa organização. Muito show, viu? Ah, e passa as redes sociais pro pessoal tá conhecendo mais do óleo e ver as páginas aí de vocês. Legal. Isso é muito importante. Só entrar no pontu, motu.com.br. Lá vai te direcionar não só pra lugares onde encontrar, mas também buscar mais conhecimento sobre o produto. Motu.com.br. Maravilha. Então, motu.com.br. Lá você vai saber muito mais sobre o óleo. Hashtag vem pra garagem. E aí, pessoal? Estão curtindo aí nosso segundo encontro da família Galaxy Landau aqui na Garage das Carangas? Estão a fim de ficar sabendo como é que é um verdadeiro Landau? Vou mostrar pra você um exemplar que eu demorei quatro anos para fazê-lo. É o meu Landau 77. É isso aqui, ó. Está aqui ao nosso lado. É um Landau inteiramente original. O interior dele não foi restaurado. O interior dele é íntegro e original. Ele foi feito a partir de funilaria, mecânica e suspensão. Nós temos um carro aqui com aproximadamente 96% de originalidade. É um carro placa preta, com motor V8, 302, câmbio automático. O interior dele é do ano 79. O porquê disso, pessoal? Esse carro tem uma história. Esse carro de plaqueta é um carro cinza com teto vinil cinza. Só que o antigo dono dele acabou naquela época. Eles ficavam com o carro um bom tempo e acaba se fazendo um upgrade para que não tivesse que trocar o carro. O pessoal fazia um upgrade. E ele fez esse upgrade. Ele passou o carro de 77% para 79%. Só que todo o interior dele foi reconstituído, ou perdão, foi comprado original. Não é alternativo, sim original. Os bancos, os papelões de porta, enfim, tudo foi trocado desse carro para o ano de 79%. Por isso foi mantido essas características dele e eu não o voltei para a cor cinza com teto cinza. Deixei ele como o antigo dono tinha deixado. E aí está um belo exemplar aí para você. Tudo funcionando no carro. O carro é maravilhoso. Só quem andou com um Landau, ou andou com um V8, que tem o privilégio de dizer o quanto é gostoso. Hashtag venha para a garagem! Pessoal, então vamos brincar um pouquinho aqui. Quem faz aniversário hoje? Quem é isso? Azar. Achou um já? Vem cá. Então sobe aqui no palco para ganhar o boné. Não precisa mostrar documento. Aqui é tudo na lábia. Falou, ganhou. Foi contemplado aí com um boné da 300V, votou. Qual o seu nome? Adriana. Então a Adriana acabou de ganhar um boné aqui do pessoal da Ohana, centro automotivo, parceria com a Mutu aqui, beleza? Para você ficar por dentro de todos os nossos eventos, nossa cobertura, acesse nosso Facebook Garagem das Carangas. Temos também o nosso Instagram Garagem das Carangas. Curta, compartilha todos os nossos momentos e vem para a garagem. Não deixe de perder nada. E aí, pessoal? Está curtindo o nosso encontro da família Galaxy Landau? Tenho novidade para vocês aí. Estou com o meu amigo aqui, presidente do Puma Clube Sorocaba. Roberto, o que nós teremos aqui no dia 18 de agosto aqui na Garagem das Carangas? Teremos o quinto encontro do Puma Clube de Sorocaba numa homenagem a Anísio Campos, o designer dos primeiros Pumas que também estarão presentes. Não perca sorteios, brincadeiras e muito carro bonito para vocês verem. Então é isso aí, pessoal. Você que tem uma Puma em casa e está afim de curtir um dia totalmente especial, vem para a garagem, traga a sua Puma que aqui nós vamos fazer a grande diferença para você. Eu queria parar porque isso aqui está sensacional, mas infelizmente eu vou ter que parar por aqui, galera. Quero agradecer a TVR, TV Regional, o canal 23 e 26 da NET que é a única que apoia o antigo mobilismo. E dia 18 de agosto não se esqueçam que tem o Puma Clube. Espero vocês aqui até o próximo evento. Fui! E aí, pessoal? Estão curtindo as imagens da nossa segunda? E as mídias sociais? Mídias sociais? É... Vai de novo. Eu não queria parar de jeito nenhum porque isso aqui está sensacional, mas infelizmente nós vamos ter que parar por aqui. Mas eu quero agradecer a TVR Canal 23 e 26 da NET que é a única TV que apoia o antigo... E chegamos ao final do TVR Alto para você de toda a região. Curtiu? Então avisa a todo mundo. O TVR Alto é exibido aqui na TVR todos os dias para você em horários de manhã às 9 da manhã às 2 da tarde e também à meia-noite. Se você gosta do setor automotivo tem alguém que está procurando um carro ou serviços? Então assista o TVR Alto. Aliás, estamos nas redes sociais Facebook, Instagram. Siga, curta o nosso programa e até o próximo TVR Alto. Tudo bem, ?????????????? Legenda por Sônia Ruberti